Olha o dedo de um real. O homem botei ele no tronco, velho. Botei ele no tronco, velho. Não, não. Ô, meu amigo, cara, botei ele no tronco, viu? 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 Você aqui em Itapuã, ó. Meu Deus, ninguém acaba com a cabeça de sua mamãe. Já era. Botei ele no tronco, fala aqui, ó. A fila anda. A fila anda, meu amigo. Vem, ó. Rodrigo tá correndo. Vou te botar no tronco. Rodrigo tá correndo. A fila anda, meu amigo. A fila anda, meu amigo. Um copo de café, por um real. Vou te botar no tronco. Meu amigo careca do café de Itapuã. A fila anda, meu amigo. Botei ele no valor do café, raro. Vou te botar no tronco. Cadê ele, careca, seu ladrão. Ladrão de café. Ô, Caldo. Ó, careca. Perdeu pra concorrência. Só pra ver ele ver, é um real. Um real. O teladrão tem que ficar por dois. Ladrão de café. Careca do café de Itapuã do grupo Ser Bahia é diferente. A fila anda, meu amigo. Perdeu. Perdeu, pai. O dele é um negocinho desse tamanho, velho. Perdeu, pai. Perdeu, pai. Perdeu, pai. Perdeu o café. Ó, um real. Um real. Um real. Poxa. Manda, moçã. Não dá mais copos. Ô, meu Deus. E ele não dá, não. Ele ainda deu dois copos, olha aí. Três copos, olha pra isso. Barato demais. É, pode. Caraca, seu ladrão desgastado. Eu não vou sair dessa com você, meu irmão, tá, tá ótimo. Olha pra isso, mano. Poxa. Tá barato demais. Valeu, meu irmão. Gostoso, viu? Uma delícia, velho. Mordeu a boca, viu? Gostoso, viu? Mordeu a boca. Merdeu, careca. Já era. Marimundo, você tem que botar a sua boca.